Muito importante, outro dia eu fiz um stories e eu fiz um enquete perguntando se vocês faziam rutina de adestramento e 80% de vocês responderam que não, que não tem rutina de adestramento, o qual é muito, muito importantíssimo ter uma rutina de adestramento e aqui o doutor Fernando, da Escola Manapete, especialista em comportamento, vai falar um pouco mais sobre isso. Começar com o tema que vimos falar hoje, os pilares para um bom adestramento. E esse tema é muito legal e preste muita atenção a todas as dicas que o doutor Fernando vai dar. E doutor Fernando, quais são os pilares para um bom adestramento? Vamos lá. Com a minha experiência, com os casos que eu atendi, eu vi que todo animal eles precisam de três coisas. E com a minha própria metodologia, Ivana, de aprendizado, ensinando, eu vi que quando faltava uma dessas três coisas, o cachorro ele tinha um problema de comportamento. Isso aconteceu até com os meus. Estudando os meus próprios cachorros, eu consegui perceber se tinha alguma coisa a mais, alguma coisa a menos, dava uma diferença. E quais são esses três pilares? Por que três pilares? Porque para você ter um cachorro hoje com uma qualidade de vida, para você ter um cachorro hoje feliz, que é o que importa, a gente precisa dar algumas coisas para ele, né? Então assim, o que a gente precisa dar? Então vamos lá, vamos para o primeiro pilar, tá bom? E antes de começar os pilares, eu vou falar assim, o que é o sucesso no adestramento, né? Que você começou a falar. Como que a gente obtém esse sucesso no adestramento, né? Fazendo, você tendo um equilíbrio desses três pilares, eu acredito que é o primeiro passo para o sucesso. E por que o adestramento? Adestramento. Adestramento as pessoas confundem com, muitas vezes, ah, só comando, né? É a área do comando, obviamente, mas assim, acha que o cachorro vai virar um robozinho, sabe? Só vai deitar, aceitar, não, não. Quando a gente fala de adestramento, a gente envolve, engloba a psicologia canina também, né? Então assim, a psicologia canina é o trabalho comportamental, que é o meu foco, a minha especialidade. Eu trabalho traumas, eu trabalho fobias, eu trabalho medos, agressividades, xixi, cocô no lugar errado, mordia, desincessos, tudo isso entra na psicologia canina. É o comportamento animal. O adestramento, sim, entra a parte de comando, né? Comando, senta, deita, e um vai, um depende do outro, né? Então assim, quando a pessoa fala de adestramento, a gente também está falando de uma boa educação, né? Hoje a gente quer cães educados, cães que não puxem a guia, cães que sejam sociais, sociáveis, cães que não mordam, né? Cães que se dão bem com criança, com filhos, com filhos pequenos. Nós precisamos de uma boa educação canina, né? Você tem um filho pequenininho, né? Eu tenho uma filha de três anos, e nós educamos os nossos filhos, por que não educar os nossos cães, não é mesmo? Para viver em harmonia. E eles esperam por isso, né? Eles anseiam por isso, eles esperam comando o tempo todo. Então é super importante nós educarmos, e é nossa obrigação educar. E aí eu criei esses três pilares para nos ajudar, né? Então quais são os três pilares? O que os cães precisam, né? Vamos lá, pilar número um. Eles precisam de amor e carinho, né? Eles precisam de amor, carinho e atenção, tá? E vamos lá, como que a gente faz isso? Amor e carinho é muito bom, mas quando também é em excesso, não é tão legal. Vou te explicar. Vamos supor, você... Toda hora que o seu cão chega para você, a Jamile e o Tomás, né, Ivana? Vamos pegar eles como exemplo. Vamos lá, você está amamentando o seu filho, ou você está cozinhando para o Léo, e eles querem atenção. Você não vai parar de fazer o que você está fazendo para dar atenção. Eles podem esperar. Isso não quer dizer que eles vão guardar ranço, rancor, não, não, não. Amor e carinho é bom, mas você tem que botar limite. Quando? Cara, quando você quiser. Você é o líder, entendeu? Isso é importante, tá? Por quê? Porque eles vão valorizar a sua presença. A partir do momento que eles ganham a sua atenção e o tempo todo, o tempo todo eles vão querer cada vez mais. Mas isso não é tão bom porque senão vira um vício. E aí gera uma ansiedade por separação. Então como que a gente consegue ter um equilíbrio no amor, no carinho e na atenção? É simples. Se você está fazendo alguma coisa, por exemplo, se você está trabalhando, você está cozinhando, você está fazendo, está numa ligação, o seu cão pode esperar. Ele não vai ficar chateado se você falar. Não precisa nem falar nada, só ignora. Daqui a pouco você dá atenção. E quando você dá atenção, cara, você está no sofá, vendo uma TV, está de bobeira, cara, atenção, assim, quanto mais melhor nesses momentos. Deu para entender mais ou menos, Ivana? Eu fico meio confuso. Não, eu entendi perfeitamente bem. E faz muito sentido. Tem que ser assim mesmo. O que você... Conta um pouquinho da sua experiência com o Tomás e com a Jamile. Bom, eles, na verdade, são bem pacientes. O Tomás, no momento que ele fica impaciente, na verdade, é na hora de comer. E eu coloquei um vídeo dele que ele fica latindo e fica desesperado e... E me falaram, esse comportamento está errado. Ele tem que aprender a aguardar, né? A esperar. E é... Aprender a esperar, mas eu deixo... Eu deixo ele ficar assim, né? Eu não falei para ele, não, fica calmo, porque eu acho engraçado ele ficar doidinho aí. É, mas é exatamente isso. Você não precisa também repreender. Não é um ato errado, entendeu? Você não precisa ficar corrigindo o tempo todo. Simplesmente, às vezes, ignora. Às vezes, o ignorar é a melhor forma de educar nossos cães. Ele não vai ganhar atenção, ele vai procurar outra coisa. Simples assim. Simples assim. Então, no meu caso, eu permito esse comportamento do Tomás, porque eu acho muito engraçado o jeito dele, né? É quase que ele fala, me dá logo de comer, estou com fome, porque realmente ele fica... Já a Jamila, ela fica super tranquila, aguardando a refeição. A Jamila é toda uma lady, o Tomás é muito louco, ao respeito da comida. Mas fora disso, eu faço bem o que você falou. Tipo, se eu estou comendo e o Tomás começa a querer comida, né? Que ele é bem guloso. Eu simplesmente ignoro ele e daqui a pouco ele já está deitadinho na dele, sem pedir mais comida. Perfeito, perfeito. Você dá uma vez e ele vai pedir outra e outra e outra. Então, é bem assim. Perfeito. E por que eu falo isso, Ivana? Porque se ele ganhar atenção o tempo todo, isso pode vir alguns comportamentos. Então, a gente já evita ansiedade por separação, latido em excesso. Vamos supor, você está numa ligação, você está fazendo alguma coisa, você não está dando atenção para o cachorro. Ou, às vezes, você recebeu uma visita, você está conversando com a visita, o cachorro está latindo, chamando a sua atenção. Mas por quê? Porque você condicionou o seu cão ao longo da vida, dos dias, né? A sempre dar atenção para ele. Então, por isso que eu falo, bota limite até na atenção. Cara, quando você está de bobeira, meu, dá carinho, faz brinca, eles precisam disso, tá bom? Também não pode ignorar isso. O segundo pilar, vamos lá, gasto de energia, tá? Gasto de energia ou brincadeiras, né? Gasto de energia, passeios, passeios comportamentais, brinquedos cognitivos, tá? Então, você pode criar alguns brinquedos, você pode criar brinquedos cognitivos, você pode fazer garrafa pet, colocar petisco dentro, colocar a ação e dar para eles brincarem. Eles vão estar gastando energia e vão estar brincando. Tem uma brincadeira bem legal. Eu pego um shorts velho, Ivana, coloco uns petiscos dentro dos shorts velhos e amarro numa corda e a minha cachorra, a Border Collie, ela fica tentando pegar os petiscos dentro do bolso, sabe? Então, fica um tempo gastando energia. Então, assim, é importante ter um gasto de energia. Passeios, tá? E, ah, doutor, quantos passeios por dia? Eu gosto de dois passeios, tá bom? Mas eu tenho que entender também a rotina de cada um. Tem gente que não consegue e é totalmente entendível, tá? Assim, eu gosto de dois passeios. Um, para fazer gasto de energia, eu passeio um pouco mais rápido. Se a pessoa gosta de correr, é legal. E o outro mais caminhando, tranquilo, né? Um de manhã e outra noite. Tomar cuidado com o horário muito quente. Vai entrar no verão agora, horário de pico, né? Evitar das dez e meia às três horas, quatro horas da tarde. Evitar o sol quente, o chão quente. Certifique-se de que o chão não está muito quente na hora de passear, né? Para não queimar os coxins. Certifique-se de ir pela sombra, de levar água, de hidratar o seu animal, tá bom? É importante fazer esse gasto de energia, mas também tomar cuidado com o seu animal, por exemplo. O jeito que o seu animal é. Vamos supor, um shih tzu. Você tem shih tzu? Eles são meio preguiçosos. São ou não são, Ivana? Mais ou menos? Fala aí. A verdade é só um pouquinho, né? Assim, tipo, somente quando eles estão com vontade de sair, eles caminham bem. Mas quando não, eles só saem, fazem as necessidades e logo querem voltar para casa. E começam a nos sentir para casa, porque é incrível como eles já sabem o caminho para casa. Oi, Ivana. A minha shih tzu, a oliva, ela não pisa na grama. A sua pisa? Ela não pisa na grama. Ela não gosta. Ela é fresca. Ela não gosta. Ela não pisa na grama. Você acredita? Acredito. Não. Como assim não pisa na grama? Mas tem cachorrinho que tem as personalidades dela, né? É, porque ela não gosta da textura. Então, ela fica toda andando assim, sabe? E aí, ela procura o asfalto. É engraçado, né? Shih tzu é muito legal, cara. Shih tzu é muito legal. A gente aprende muito com eles, né? É muito legal o shih tzu. Ó, doutora, aqui uma mamãe estava falando, a Renata, que eu... Porque tem muitas mamães que são mamães de primeira viagem que têm filhotes, né? Aí falam, não, meu filho está aí para passear. O adestramento em casa ajuda também a liberar energia, né? Então, é uma opção para mamães que não podem sair ainda para passear, né? Ó, uma aula de adestramento de 40 minutos equivale a um passeio de 40 minutos, porque eles trabalham o mental. Vamos supor vocês aí, se vocês ficam lendo, estudando muito, chega uma hora que vocês ficam exaustes, não aguentam mais. A cabeça parece que vai explodir. A mesma coisa. O cachorro, quando ele começa a fazer muito exercício de cognitivos, né? Aqueles jogos educativos, então eles cansam. E aí tem cachorro que fica... Meu, só de eu estar ensinando o comando. Então, é muito válido. E quando que você pode começar o adestramento? Assim que o cachorro chegar para você. Chegou para você com dois meses, começa. Chegou para você com seis meses, começa. Então, assim, quanto antes, melhor, tá bom? Porque a gente consegue começar a educar e dar as primeiras educações o quanto antes é mais fácil, tá bom? Isso não quer dizer que adultos não podem aprender, tá bom? Então, para finalizar, o segundo pilar, gasto de energia. Ele precisa de gasto de energia e de brincadeiras, né? Vamos pegar você, Ivana. Fique em casa o dia inteiro sem fazer nada. Você vai cansar, você vai ficar, né? Então, os cachorros é a mesma coisa. Se a gente ficar em casa o tempo todo, a gente, né? Vamos lá, a pandemia, a quarentena, todo mundo viu, né? Hoje em dia, ninguém aguenta mais ficar em casa, entendeu? Mas por quê? Porque cansa, né? E o cachorro é a mesma coisa. Eles precisam de gasto de energia. Além disso, estímulos externos. Os cães, eles são matilhas. Eles ficam se locomovendo, igual os lobos, os ancestrais. Então, eles precisam ficar cheirando. Eles precisam ter contato. Eles precisam ter contato com a civilização. Então, assim, né? Pessoas, né? Com outros cães. Então, isso vai ajudar e vai fazer diminuir o estresse. Então, só tem benefício. Esse é o segundo pilar. Legal. Legal. E é muito importante, né? E aí vem a parte que eu fiz o enquete. Que eu perguntei para as mamães e papais se eles tinham a rotina de adestramento. E a maioria falou que não. Então, já falamos aqui, o doutor Fernando e eu, que você adestrar o seu cancinho também serve para liberar energia acumulada, né? Sim, sim. Perfeito. É uma outra opção. Tem que fazer a rotina de adestramento, né, mamães e papais? Então, feito esse segundo pilar, doutor Fernando. E qual seria o terceiro? Terceiro pilar. Correção, né? Nunca, e quando eu falo correção, eu não falo de uma forma violenta, física, jamais. É você ensinar para o seu cachorro o que pode e o que não pode. Isso é correção. Eu gosto muito de usar o comando não. Tem gente que usa o xiii, né? Tem gente que bate palma. Alguma coisa para você causar um incômodo no seu animal que não gere trauma, que não gere estresse e muito menos agressão física, tá bom? Mas você precisa mostrar de alguma forma, né, para o seu cão que ele está errado quando ele faz alguma coisa errada. E sabe qual é o grande segredo desse terceiro pilar, Ivana? Que a gente não corrige, a gente não corrige o animal. A gente não pune o animal. A gente corrige o ato. Então, por exemplo, o cachorro mordeu um objeto, uma cadeira, né? Você corrige o ato do animal, não o animal, né? Então, assim, você não tem que guardar rancor do animal. Você não tem que ficar brava. Ah, não. Você corrige o ato. Mostra para o animal que o ato está errado, né? E aí, depois que ele entender, o seu amor incondicional tem que voltar ao mesmo, né? Eu falo isso porque, às vezes, a pessoa fica brava. Vai, meu, mordeu a minha almofada que eu tanto amo. Vira a cara para o cachorro o dia inteiro, né? O cachorro não entende. Ele vai entender no ato. Outra coisa que não funciona. Você chegar em casa e, por exemplo, o seu cachorro destruiu a sua cadeira, né? Você chegar e brigar com o cachorro e falar, não, ele já não vai entender nada. Os cachorros, eles são por associação, tá? Eles vão associar no ato. E aí, as pessoas me perguntam. Ah, não, não, não. Quando eu chego em casa, por exemplo, o cachorro mordeu a minha cadeira. Eu falo, quem mordeu a minha cadeira? O cachorro se esconde. Aí a pessoa fala, tá vendo? Se entregou. Mas não é por causa daquilo que o animal fez. É por causa do seu tom de voz. Ele conhece o seu estilo de falar. Ele sabe que algo está errado, mas ele não sabe por que ele está fazendo. Então, ele se esconde por causa do seu tom de voz. E aí, provavelmente, amanhã, se você não educar, ele vai voltar a fazer, entendeu? Então, correção no ato, né? E aí, quando ele entender, reforço positivo. A correção, ela sempre é acompanhada do reforço positivo. Mostra para o seu animal que não, tá? E entra com reforço positivo. Devem ter algumas pessoas perguntando. Ah, mas eu sou contra a correção. Hoje em dia não precisa. Hoje em dia é só a base do reforço positivo. Eu respeito. Eu respeito todas as opiniões. Mas eu sou a favor, sim, da correção. Primeiro, eu corrijo a minha filha. Você corrige a sua filha. Nós corrigemos nossos filhos, não vamos corrigir os nossos cães. Segundo, a própria mãe na matilha, a própria mãe, quando nasce a ninhada, corrige os filhos, né? Se o cachorro morde ela, se o cachorro se afasta, a mãe vai lá e, uau, corrige. Existe correção no reino animal, né? De uma forma, lembrando, para não gerar um trauma, um estresse. E ver o que se adapta melhor ao seu animal, né? Então, assim, existem formas de se corrigir o animal. Com o não, né? Fazendo assim. Às vezes com a própria guia, né? Com o próprio peitoral, você consegue corrigir o seu animal. Lembrando, a correção sem o reforço positivo não vale. Não vale nada, tá? Você mostra para o animal que aquele ato está errado. Ele entendeu, você recompensa. Eu digo mais, a recompensa é mais importante do que a correção, tá? A correção é importante e precisa. Mas a recompensa, ele vai entender que se ele fica quietinho, se ele não morder, se ele não fizer xixi no lugar errado, ele vai ganhar a recompensa, tá bom? As pessoas esquecem de recompensar o reforço positivo, tá? Seja com petisco. Ah, quais os tipos de reforço positivo, doutor? Reforço positivo. Elogio. Voz fina é um reforço positivo. Muito bem, garoto. Bom garoto. Boa garoto. Você está recompensando, né? Petisco é outra forma, tá? Petisco é o mais comum, principalmente para filhote. Isso não quer dizer que seu cachorro, ele vai ficar viciado em petisco. Outra coisa, isso não quer dizer que é uma barganha. Outra coisa, petisco pode ser frutinha, cenourinha, né Ivana? Isso você entende até porque você faz as alimentações naturais, né? Então, pode ser alimentos naturais, mas é importante. Carinho é outra forma. Brinquedo, ó, é outra forma. Bolinha. Então, existem várias opções, tá bom? Mas é importante corrigir, tá bom? Corrigir, corrigir e depois dar algum elogio, né, doutor? Para que ele... Ó, isso, ó, vamos lá. A Daniele perguntou assim, mas eu recompenso depois de corrigir? Sim. O que vocês têm que tomar cuidado? Não confundir o animal. Assim, você recompensar na hora que ele está aprontando. Vamos supor, vamos supor, vamos pegar um exemplo aqui. Você chegou e o cachorro está mordendo o pé da cadeira. Você vai falar, não, ei, ele vai parar. Se ele continuar mordendo, você vai corrigir mais uma vez. Você vai fazer isso três vezes. Se na terceira vez ele não morder mais, bom garoto, recompensa. Entendeu? Deu para entender mais ou menos? Você vai... E aí, você vai ficar de olho, né? Então, corrige e recompensa. Corrige e recompensa. Não é só corrigir, né? Mordida é outra coisa muito comum. Tá mordendo, né? Corrige. Mostra para o seu cão que não pode, tá bom? E recompensa, tá bom? Isso, isso aí. Esse é o segredo. E outra coisa. Paciência e persistência. Não esperem que o cachorrinho aprenda logo na hora, porque ele não vai aprender. Eles demoram um tempo na aprender. Às vezes eu falo para as mamãs e papais que a gente exige demais para os nossos cachorros, né? Sim, perfeito, perfeito. Eles são bebezinhos. Eles precisam de tempo, de paciência, de dedicação para eles aprenderem. Então, vamos responder aqui algumas perguntas, mas já adianto... Ivana, deixa eu só finalizar o porquê importante dos pilares. Só para finalizar, se o cachorro não tiver um desses pilares, vai vir problema de comportamento. Se você dá amor e carinho, se você dá gasto de energia, mas não corrige, vai ter problema de comportamento. Se você só corrige o seu animal, passeia muito com ele, mas não dá atenção para ele, vai ter problema de comportamento. Ou por aventura, se você dá muito amor e carinho, corrige o seu animal, mas não gasta energia, vai ter problema de comportamento. Por isso que é o equilíbrio dos três. E para isso é aquilo que a gente falou, rotina. Rotina com cachorro. Tem uma rotina de passeio, tem uma rotina de alimentação, tem uma rotina de treino, tá? O que aconteceu hoje? O que aconteceu nessa pandemia, Ivana? Muita gente pegou cachorro, até maravilhoso, maravilhoso. Só que muita gente pegou cachorro porque estava sozinho e tinha tempo para ficar com cachorro. Mas não educava, né? Ou a pessoa voltou a trabalhar e viu que, meu, cachorro é difícil, não é fácil. Cachorro morde, cachorro faz cocô, cachorro bagunça, cachorro vomita, cachorro fica doente. Você vai ter gastos com os cachorros, né? Então, estudem. Você tem dúvida se você vai pegar seu cão? Estudem, né? Ao longo da semana, das próximas semanas, eu vou estar fazendo stories, por exemplo, eu vou estar fazendo post para você que ainda não pegou um cachorro e tem dúvida, tá bom? Então, por que eu falo isso? Cara, como que é a sua rotina? Ah, eu trabalho bastante. Então, assim, verifique quanto tempo você fica fora. Verifique se você vai conseguir pegar um cachorro e ele vai ter a sua atenção, né? Então, assim, eu tenho filhos, né? Dá para pegar um cachorro? Dá para pegar, mas saiba que o seu cachorro, ele pode morder seus filhos. Vai fazer cocô, vai pegar o brinquedo deles. Estude, vai atrás, veja qual a raça mais se identifica com você, né? Se você gosta de correr no parque, veja uma raça que goste e seja resistente. Não vai pegar um shih tzu que não gosta de correr, né? Eu já vi no parque Ibirapuera, aqui em São Paulo, eu já vi dois cachorros pararem, né? Porque estava correndo, a pessoa estava correndo com o cachorro, estava um solzão e o cachorro não tinha resistência. E o cachorro parou ali, né? Então, assim, saiba os limites dos cães, estudem, vão atrás. E é importante ter essa educação. Eles precisam, né? Não é só pegar e largar. Não, não, não. Pegue e dê tempo, né? Dê atenção, tá bom? Claro, isso mesmo, doutor Fernando. É o que eu falo sempre aqui para as mamãs e papais, cachorros são filhos. Eles são filhos. Perfeito. Por muitos anos, né? Porque eles vão depender da gente, pelo menos aí, 15 anos da vida. Então, é nosso dever aprender sobre eles, aprender como funciona a mente deles, cuidar deles, para retribuir um pouco do amor e companheirismo que eles nos dan, né? Aqui. Perfeito. Temos várias perguntas, doutor Fernando. Aqui, uma mamãe falou aqui. Só que talvez o cachorro faça só pela recompensa, não porque é certo fazer no lugar correto. Não entendi. Fala um português aí, Ivana. Não é espanhol não, Ivana. Fala um português aí. Ela falou assim. Só que talvez o cachorro faça só pela recompensa, não porque é certo fazer no lugar correto. Em que caso? Eu não entendi a... Porque a mamãe está falando que é importante recompensar, né? Dar uma recompensa quando ele fizer o certo. Aí a mamãe está falando que o cachorro vai fazer só pela recompensa e não por aprender a fazer no lugar certo. Não, não, não. Entendi, entendi. Não, não, não. Pelo contrário. O cachorro vai entender que aquilo é o comportamento certo. E eu consigo provar que não é verdade isso. Por quê? Porque depois que o cachorro entende, só com carinho, só com a sua fala, ele vai fazer, né? Então é muito comum a gente começar a ensinar o senta com petisco. Cara, eu dou duas semanas pra você falar senta e ele sentar e você fazer um carinho e ele vai continuar sendo feliz do mesmo jeito. Ele não vai não ganhar petisco. Cara, ele quer a sua atenção. Se ele não ganhou petisco, mas ganhou uma festinha com você ali naquele momento, ele vai amar, né? Então assim, o petisco, é porque eu falei, não é barganha, tá bom? Não é assim, ah, meu cachorro vai viciar. Ah, eu ouço isso direto. É uma pergunta boa, muito comum, tá? Mas não. Os cães, eles... Oi, Vana, eu vou te falar uma coisa. Os cães, eles aprendem por duas maneiras. Sabe quais são as duas maneiras que os cães leem a gente, que eles entendem? Eles não falam português nem tão pouco espanhol, tá bom? Eles entendem por duas maneiras. Eles se relacionam por a gente. Pela nossa energia, energia, e eu não tô falando aqui de uma energia esotérica, holística, nada disso. Energia química e física mesmo. Ciência, né? Se a gente tá nervoso, sua, o nosso modo de olhar, né? A gente tem um cheiro, eles entendem por isso, a nossa energia. Muitas pessoas me falam assim, doutor, o meu não não tá funcionando. Eu canso de ouvir isso, ó. Eu falo não e o cachorro tá lá. Não tá nem aí. É o seu modo de falar, o seu modo de olhar, a sua energia, o ambiente. E a outra forma, por associação e recompensa, né? Então, assim, ele fez certo, recompensa. Isso é natural, né? Natural é porque a mãe, no reino animal, ela ensina assim, né? Ela vai caçar o animal, né? Então, vamos lá. Vamos pegar um bando de leões. A leoa vai lá, vai caçar o animal. Os filhotinhos ficam lá ali escondidos, vendo, né? A mãe vai lá, eles aprendem com a mãe olhando. Ela consegue a presa e leva pros filhos, como uma recompensa, entendeu? Então, os filhos aprendem que eles precisam caçar pra ganhar aquilo pra comer. É o mesmo método. O petisco é a mesma coisa. Isso aí. Então, eles não são manhosos, não. Eles não são manhosos. Aqui tem outra pergunta. A brincadeira de puxar a cordinha vai deixar meu pet agressivo? Boa pergunta. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vou pegar essa coleira aqui, tá bom? Vou pegar isso aqui. Vamos supor que isso aqui é uma corda. Não tem uma cordinha aqui. Você pode brincar com o seu cão de cabo de guerra, tá bom? Você pode. Mas eu vou te dar uma dica que é muito boa. Sempre ganhem. Sempre ganhem o cabo de guerra. Sempre ganhem. Então, vamos lá. O cachorro tá aqui, ó. Você tá aqui. Ele fica... Você solta. Vai passar a informação pra ele que ele é mais forte do que você. Porque é assim que eles brincam, né? É assim que eles brincam na matilha. Força. A força. E isso começa a gerar um ar de liderança e dominância. Não quer dizer que ele vai ser agressivo, tá? A agressividade tem fator genético, tem fator educação. Tem... Se ele é adotado ou não, trauma ou não. Isso pode gerar um fator de dominância, tá bom? O que eu aconselho vocês? Ó, vai brincar? Vai brincar? Sempre ganhe. Não puxa da boca dele pra não machucar ele. Você vai falar assim, ó. Solta. Olha nos olhos dele. Solta. Ele vai... Pum! Soltar. Você pega, fala muito bem e recompensa. Entendeu? E aí você dá a cordinha pra ele como uma recompensa. Esse é o melhor jeito pra brincar. Mas ótima pergunta. Manda mais aí. Legal, essa dica é ótima. Então, já sabem, sempre ganhar. Se não... Aqui, a coprofagia no shih tzu piloto que realmente funciona. Esse é um tema que o doutor Fernando vai fazer aula, é? No guia do shih tzu. No guia do shih tzu vai... Vai ter esse assunto. Eu vou fazer uma videoaula só de coprofagia. Pessoal, não é um videozinho aula não, tá? É uma coisa voltada pra estudo mesmo, tá bom? Eu vou tirar as dúvidas que eu mais recebo, eu vou colocar nos vídeos. Eu vou falar o porquê, eu vou explicar o porquê e a solução, tá bom? Então, lá no guia já tem o tema de coprofagia, mas é escrito. Mês que vem já vai estar disponível. Meu, eu vi o guia do shih tzu da Ivana. Meu, tá... Meu, sério. Tá sensacional. Um negócio, um trabalho, assim, muito bem feito. Assim, tem muito assunto. Tem muito conteúdo. É legal porque vocês podem viajar e ler no seu e-book. Vai viajar no seu iPad. É muito legal. Meu, fala aí os assuntos que tem. Fala uns cinco assuntos aí que tem, Ivana. É muito assunto. O tratamento vem a parte de shih tzu, cocô. De coprofagia. De como deixar o cachorro sozinho. O cachorro que late muito. O cachorro que morde. Tem várias coisas legais. Então, se ainda você não garanteu seu guia. Corra lá e garanta. Porque em breve vai aumentar de valor. Pelas videotaulas do doutor Fernando. E as que eu estou fazendo também. Então, o tema de coprofagia realmente é muito grande para a gente abordar agora. Eu te recomendo que você garanta o seu guia. Que você vai adorar. Caso você não goste do seu guia. O guia tem uma garantia por sete dias. Então, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Oi, Ivana. Posso ler duas perguntas aqui que eu achei muito legal? Ó, lojadinha. Como devo agir com o meu bebê que tem medo de fogos, tá? Uma boa pergunta. Está chegando o Natal, o Réveillon. A primeira coisa que vocês devem entender. E ter na cabeça de vocês. Que eles têm medo de fogos. Primeiro, por causa do som. É muito alto. Eles são sensíveis, obviamente. Mas segundo. Porque você recompensa esse medo dele. Você recompensa. O cachorro tem medo de fogos. Ele vai procurar acolhimento. E vocês fazem o quê? Tadinho. Não. Vem cá. Eu pego você no colo. Você recompensa o medo. Ou seja, toda vez que ele tiver medo de trovão ou de fogos. Ele vai pra você e você pega ele no colo. E aí ele gera o medo. Como que é melhor? Isso é uma recompensa indesejada. Nunca recompensa indesejavelmente o seu cão, tá? Como que você faz? Ignora. Não vai dar bronca. Não precisa corrigir nesses casos. Não, não. Nada a ver. Ele tá com medo, coitado. Você não vai falar um não. Só ignora. Finge que não tem nada a ver. Eu gosto de botar pra cima. Vamos, vamos. Eu pego uma bolinha e começo a jogar. Começo a distração. Entendeu? E a outra dúvida. Minha shih tzu não consegue dar remédio a ela. Eu vou dar uma dica pessoal minha, tá bom? Eu tenho uma shih tzu também. Eu gosto de usar requeijão. Requeijão. É, meu, é fatal. Coloco o remedinho aqui. Passo uma colherzinha de requeijão. Pê, eu só faço assim. O cachorro engole de uma vez. E olha que ela é chata pra engolir, hein? Requeijão funciona. Confia em mim. Eu também tenho uma dica aí com respeito ao remédio com eles. Fala. Com o Tomás, eu pego um pedaço de carne e eu corto assim ele pela metade, mas não completamente. Perfeito, perfeito. Aí coloco dentro do remédio e ele come na hora. Maravilha. É, pedaço de carne até eu comeria. Se for um bacon, então. É, então é uma outra boa dica, sim? Sobre colocar a carne aqui. Vou mostrar a Yamila, não adianta. Eu penteo ela cada três segundos e olha. E olha aqui. Ai, que linda. E aí, Yamila, você está toda greñuda que se diz em espanhol. Ela é assim, toda despenteada o tempo todo. Então é uma boa dica para o remédio, tá? Vê alguma... Lê mais umas duas perguntas aí, Ivana. Tá legal as perguntas aí. Tô procurando alguma aqui, ó. Manda a pergunta aí, pessoal. Manda a pergunta aí. Se a minha cachorra fica lamendo a pata, é normal? Não. Não é normal, tá? Você tem que observar o fluxo de lambidas, tá bom? Primeiro de tudo, verifique se não é um fator físico. Se não é fungo, se não é machucado, se não é um espinho, tá bom? Eliminando o fator físico da pata, é muito provável que seja um comportamento. Ansiedade, tédio, ofereça brinquedos para o seu cachorro, tá bom? Se você não está conseguindo dar tempo de passeio para o seu cachorro, ofereça brinquedos para morder, ó. Isso aqui é anti-estresse, tá vendo? Ó. Tem outros brinquedos aqui também, tá vendo? É anti-estresse. Brinquedos duros para eles morderem. É importante, tá? Então, verifique se está passando muita parte do tempo lambendo, bem provavelmente que seja tédio. Aqui me perguntaram, posso dar danone? Não. Eu te recomendo não dar. Eu te recomendo não dar. Muitos cachorros são intolerantes à lactose, além de que tem muitas coisas artificiais, né? Você pode fazer algo natural, tipo inhame com morango. Batir no liquidificador e oferecer para ela. Aqui também me perguntaram, por que você coloca yogur natural na alimentação? O yogur natural integral é um excelente probiótico, por isso que eu dou yogur natural integral na refeição de Tomás e Xamila. Ah, por favor, um vídeo no espanhol. Tchau. 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 Tchau.